O governo Crivella informou sobre os investimentos do governo para implantar o Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal no litoral brasileiro. O investimento excede 2 milhões de reais. As medidas principais são a vigilância no mar, o Ministério comprou 28 lanchas, lanchas potentes, fez convênio com a Marinha, que juntamente com o Ibama e conosco irá fazer uma vigilância nas águas. Temos também o 0800 que estamos lançando para que os pescadores legais possam comunicar conosco se verem embarcações ilegais e até estrangeiras. O Ministro da Pesca explicou também como será feita a fiscalização. Temos o nosso satélite, os barcos legais são controlados por satélites, todos eles têm um emissor de sinal e nós contamos com esses barcos legalizados através de um 0800 para serem nossa presença, nossos olhos nas nossas águas. Os mais prejudicados são eles, portanto serão os maiores interessados em que nós possamos ter uma fiscalização. Nós vamos ter também incursões da Marinha. Vamos fazer acordos também com os países. O Ministro da Pesca destacou que o Plano Safra da Pesca e Aquicultura vai garantir mais de 4 bilhões de reais para a expansão do setor, além de modernizar e fortalecer a indústria e o comércio pesqueiro. A meta é produzir até 2014 2 milhões de toneladas por ano de pescado. De Brasília, Rosamélia de Abreu.